olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortúria conforme prometido hoje vamos fazer a chapa de alumínio tá a produto novo que está lançando essa semana na verdade lançou semana passada hoje é terça que lançou quinta-feira passada tá então a gente vai bater ela aqui como você faz para bater é bastante simples o processo vocês viram que no mdf vídeo passado se você não assistiu volta aí na relação de vídeo vai ser o vídeo anterior que é o vídeo mdf que bateu 200 graus 30 segundos aqui basicamente é a mesma coisa 200 graus 30 segundos vou usar papel fundo azul tinta sublimática em que tec é que a gente vende aqui na fortúria a espelhei mais nota que o nome está invertido onde eu bater vai ficar com o nome correto tá fez uma placa de carro você pode fazer aí placa para vazio que é errado deles são a da tron aí você escolhe a marca que quer fazer tem n forma você pode fazer uma placa de porta por exemplo para escritório você pode fazer placa de alerta aí é as utilizações são inúmeras tá vamos lá a primeira coisa que eu vou fazer é fixar o papel na chapa antes de você bater interessante eu já fiz aqui bater os três segundinhos para poder tirar a umidade da do alumínio e tirar a frieza dele tá é cuidado que ele fica bastante quente então usa uma luva tá na hora que fazer isso eu vou posicionar aqui ó o alumínio com a parte branca virada para frente exatamente em cima da arte venho aqui e vou aplicar a fita o papel não correr posso usar fita crepe aqui tipo nenhum vai ficar um grudinho aqui atrás mas não tem problema não essa parte vai ficar escondido mesmo ó fique seu papel como a arte vai ficar estourada que eu vou fazer vou deixar o teflon aqui para proteger minha base porque se eu venho aqui e bato dessa forma sem a proteção vai acontecer o que vai sublimar a base da minha prensa e eu não quero que isso aconteça então o que eu vou fazer eu vou proteger a base com o teflon tá e vou jogar colocar a chapa aqui virada para cima como o papel é fundo azul a gente não migra não tem problema não precisa proteger a chapa tá então vou programar minha máquina 200 graus 30 segundos tá a máquina já tá quente pressão forte tá porque porque o alumínio muito fácil de empenar então você vai aumentar a pressão para matar esse empenho caso o alumínio tenha qualquer ondulação tá pressão forte 200 graus 30 segundos eu tenho aqui ó e jogo a pressa para esquentar lembrando que quer saber o valor quanto é que custa primeiro link na descrição você clica lá vai direto para a nossa página vai ter o valor você calcula frete ele tá colocando nosso whatsapp também que seja de contato quer tirar dúvida assim tá assistindo vídeo até agora é porque tá gostando então se inscreve no canal não esquece de marcar lá o sininho tá porque quinta-feira tem vídeo novo você já recebe a notificação 2 30 segundos ó aqui vou tentar tirar aqui tirei e nessa pontinha aqui ficou com falha porque isso é proposital que acontece você perceber a chapa ela caiu no chão então ela empenou aqui fez um bico esse bico causou um calço e aí não pegou então isso aqui foi proposital para mostrar caso você estiver manuseando e ela cair no chão que é fácil tá porque é uma folha metálica você tem que desempenhar o bico tá e botou proposta aumenta então quando isso acontecer você desempenha esse bico para evitar que ela fique com esse problema aqui porque aconteceu foi o seguinte como essa ponta aqui você tem que pegar lembrando sempre com a luva porque o alumínio esquenta muito você facilmente se queima vou pegar aqui com a luva toda a placa ficou perfeita só nessa ponta por conta disso aqui ó tá percebendo aí porque ela caiu no chão e ela empenou o bico como esse bico empenou ficou levantado ele criou um caos você dá pra ver que é melhor assim ó vê que ele ficou levantado aqui na ponta como ele ficou arrebitou pra frente ó tá vendo aqui ficou arrebitado como ele arrebitou ele criou um caos cálcio então a chapa não conseguiu atingir essa área aqui então sempre que você for fazer verifica se alguma ponta tá dobrada porque como alumínio é frágil qualquer coisa ele pena você vai matar essa imperfeição vai lá bater protege aqui desempenha para poder sublimar se você não não tirar esse empeno caso você derruba sem querer aí você vai perder a chapa porque não fica perfeito ele cria um caos tá veja que se tivesse plano ficaria perfeito então não tem dificuldade nenhuma é 200 graus 30 segundos a qualidade fica show entretanto como é alumínio tem que ter cuidado pra quando você for bater dá uma espressionada nele se não tem nenhuma ponta dobrada caso ele tenha caído e tenha amassado ok se gostou do vídeo esquecendo se inscreve no canal marca lá o sininho a alguma dúvida manda nos comentários vai ter todo prazer responder também manda em whatsapp caso qualquer quer calcular frete quer saber dúvida de produto manda aí que a gente vai ter todo prazer responder forte abraço aí fique com deus e quinta-feira tem vídeo novo abraço